Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Vamos meditar, meu irmão, minha irmã, este trecho da Palavra de Deus, do livro dos Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículos de 27 a 29. Provérbios, capítulo 3, versículos 27 a 29. Não recuses favor a quem dele necessita, se está em teu poder fazê-lo. Não digas ao amigo, volta depois, amanhã eu te darei, se podes atender logo. Não trames o mal contra o amigo, quando ele vive contigo cheio de confiança. Gente, a Palavra de Deus é uma riqueza enorme. Olha só que ensinamento muito prático para a nossa vida. Há várias situações que nos são apresentadas, difíceis, complicadas. E há muitas situações em que nós temos a oportunidade de fazer o bem ou de fazer o mal. E aqui nós temos esse conselho de Salomão, o conselho que vem do próprio Deus. O conselho de fazer o bem, de fazer a caridade. Não recuses favor a quem dele necessita. Quando ajudamos alguém materialmente e espiritualmente, é uma obra de misericórdia que nós estamos realizando. Eu não posso perder as oportunidades que Deus me dá de fazer o bem, de ajudar o próximo. Teve um dia que eu esqueci, minha gente. Eu não saí com uma moedinha no bolso, saí na rua e não deu para dar para uma pessoa que estava precisando, que tinha me pedido. Vamos fazer esse compromisso com Deus? Vamos sair com uma moedinha pelo menos no bolso, para poder ajudar o pobre, para poder ajudar o necessitado. Tá, não deu para ajudar com uma moeda, mas dá para ajudar com uma palavra? Não vamos adiar. Não, num outro momento eu te atendo. Aqui também disse, não é? Não digas ao amigo, volta depois. Amanhã eu te darei, se você pode ajudar logo, se você pode atender logo. Não vamos adiar. A gente não sabe o dia de amanhã, né minha gente? A gente não sabe se vai encontrar aquele irmão, aquela irmã. Eu me recordo uma vez, que foi uma situação difícil, é claro. Infelizmente de pecado, meu pecado. Uma pessoa que bateu na casa e eu não atendi. E depois eu fiquei pensando, puxa vida, eu cristão, católico, seminarista, seminarista ainda, né? Não atendi aquela pessoa que me bateu, nem que fosse para dar uma palavra ali, para dizer que não tinha mesmo, se não tivesse. E fiquei pesaroso com aquilo, aí eu fui conversar. Aliás, primeiro aconteceu isso, e depois eu fiquei pensando, não, eu tenho que confessar isso, tenho que pedir perdão a Deus. E depois, minha gente, não passou muito tempo, e uma outra pessoa bateu na casa de novo. Aí eu fui lá, não, agora eu tenho que ir atender. É alguém que está precisando, né? E aí fui lá atender. E aí depois eu fui confessar, né? Fui buscar a confissão. Ó padre, eu errei nisso, eu não atendi uma pessoa. Mas engraçado que em uma outra oportunidade, veio uma pessoa que pediu também, e aí eu fui lá. Porque aí eu estava, me senti realmente tocado e deveria fazer aquilo. E foi interessante que o padre disse isso para mim. Olha, está vendo filho? Deus dá sempre uma oportunidade para a gente recomeçar, para a gente reparar o mal que nós fizemos. Então logo em seguida, não demorou muito tempo, e você pôde fazer o bem para uma outra pessoa. Então, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade que o Senhor nos dá, de fazer o bem, de ajudar o nosso próximo. Eu gostaria que você guardasse isso, e foi o que ressaltou também, aqui aos meus olhos, e também no meu coração, esta palavra. Não adiar a caridade. Não adie a caridade. Se você pode ajudar, ajude. Se está ao seu alcance, ajude. Não deixe para depois. Pode ser que não haja um depois. Pode ser que não haja um amanhã. Não adiar a caridade. Eu posso ajudar, então eu ajudo. Eu posso rezar, então eu rezo. E a minha oração também vai ser uma ajuda. Não adiar a caridade. Não dizer para o amigo, ah, volta amanhã, se você pode atender logo. Vamos atender logo. Vamos ajudar aqueles que estão conosco. O Pai do céu sempre faz isso conosco, minha gente. Ele sempre nos ajuda. E Ele sempre nos dá situações para que a gente possa viver o bem. Para que a gente possa ajudar o próximo. Então, não vamos adiar, não. Talvez eu vou encontrar, você vai encontrar a gente hoje necessitada. Volto a dizer, de algum bem material, de um prato de comida, de um pão, de uma água, mas também de uma companhia, também de uma palavra. São coisas simples. A gente pode se envolver na correria do dia a dia e até usar isso como desculpa. Não parar um pouquinho ali para escutar aquele irmão, aquela irmã. O padre também já fez essa experiência negativa. Não parei para escutar a irmãzinha ali. Era algo tão simples que ela queria me dizer. E eu estava na correria e não parei para escutar a irmã. Aprendi novamente. Era uma coisa simples, mas significativa para ela. E nem ia demorar muito, não ia tirar muito meu tempo. Meu irmão, minha irmã, não percamos tempo. Mas vamos ganhar tempo ajudando essas pessoas que se aproximam de nós. ou daqueles que nós nos aproximarmos. É a providência de Deus que está dando aquela pessoa no meu caminho. É aquela pessoa que precisa, não de muitas coisas, mas de coisas pequenas. E isso faz uma diferença, meu irmão, minha irmã, na vida deles e delas. O padre também já fez experiências positivas, viu? Positivas nesse sentido de rezar uma missa, de uma acolhida. Eu acho interessante, muitos homens que vêm aqui, gente, barbados, cabelo branco ou sem cabelo já. Fortão, aparentemente duro, na queda. Mas quando vêm cumprimentar a gente aqui, vêm desaguando. Não conseguem nem falar direito. Porque fez uma experiência de Deus. Fez uma experiência com o Pai, com uma palavra, com uma acolhida. Se diz uma pessoa, ali eu estava passando ali no centro de evangelização. A pessoa olha, reza pelo meu irmão. Qual o irmão? Qual o nome do seu irmão? Aí começou a chorar, não conseguiu falar o nome do irmão. Tamanha foi a emoção de estar ali, não diante de mim, padre Márcio, mas diante do sacerdote, diante do padre, que ele estava ali tendo a confiança de partilhar aquilo. Meu irmão, não é só eu que faço essa experiência. Os missionários aqui da comunidade também fazem. Outros missionários, outras pessoas que estão engajadas nas paróquias. Deus, faça também essa experiência. Não adie a caridade. Faça hoje a caridade. Faça hoje o bem. Porque Deus faz tanto bem para você, não faz? Transfira isso também para o próximo. Transborde isso também para o irmão, a irmã. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Peço a bênção do Senhor sobre a água, sobre os demais objetos que você apresenta e sobre você. Que hoje, amanhã e sempre, você seja instrumento de caridade. Não adie a caridade, faça hoje o bem para o seu próximo. A bênção no Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.